Vamos trocar de roupa, vamos rosa nova Não vou aguentar, se a mulher que eu nasci pra viver não me quer mais Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Dia e noite a sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu pra você partir assim? Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Esta paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordado um segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Esta paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordado um segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é que me faz crescer Sou menino e teu amor é que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Obrigado Se você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você